Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa da TVE, programa de utilidade pública, que existe especialmente para tratar de assuntos que dizem respeito aos interesses de todos vocês. Diariamente, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui das seis e meia até às sete horas da noite, para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas para nós, a gente vai selecionando aqui e os especialistas que comparecem ao programa vão respondendo e esclarecendo todas as dúvidas dos nossos telespectadores, tá bem? Bem, então vocês já sabem, podem mandar perguntas através do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, podem usar também o nosso telefone que é 3230 1530, podem mandar perguntas pelo WhatsApp que é 984516352 ou então podem usar a nossa página, a nossa página no Facebook, que é Consumidor em Pauta, lá vocês podem mandar as perguntas que vocês quiserem que a gente recebe já aqui no programa e vai respondendo, tá bem? Então tem uma série de meios de vocês se comunicarem conosco, mandem as perguntas, para nós é importantíssimo, elas chegam e na medida do possível a gente vai respondendo, tá bem? A gente ficou dois dias fora aí, né? Feriado, 7 de setembro, 8 de setembro também. Então, hoje a gente está retornando e vamos retornar com o assunto que é o assunto que originou esse programa, qual seja o direito do consumidor. E conosco está mais uma vez o presidente da GERGS e presidente do Fórum de Defesa do Consumidor, doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. É, mano, tudo bem. Bonita, gravata, assim, um xadrez. É, isso aí é a escolha da dona Creuza. É a dona Creuza, eu estou sabendo, eu nem pergunto mais. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, né? É verdade. Doutor Santini, tem alguns recados? Tem, tem. O Francisco Assis, parece que é Assis, eu não trouxe o nome, mas gravei lá de Canosa e a sua família, manda um abraço, agradece pelo programa que assiste, manda um abraço ao Machado. Obrigado, Francisco. E a gente está retribuindo. E eu mandaria também um abraço especial para a Sibélia, Fernando e o Bernardo, que é minha nora, meu filho, meu neto, porque eu mandei um abraço lá para o Marcelo, para a Kátia e para o Pedro e para o Gustavo e não mandei para o outro. Então está aqui, refeito o equilíbrio entre família. E também aproveitaria para mandar um abraço para o Tener, que é um colega da GERGS, meu companheiro de jornada, que está sempre conosco. E o que nós temos, doutor Santini? O senhor mostrou antes do programa uma resposta sobre um assunto que foi tratado aqui. Ah, sim, da compra de um par de botas. De um par de botas que o gerente era o Everton, a gente fez conforme prometido, isso faz uns dois ou três programas atrás, a gente falou com o gerente Everton, ele sabia do caso, já tinha dado prioridade e já deve ter resolvido. Mas se não resolver, o José Carlos, que foi o imitente da reclamação, já deve estar com a solução posta, era um caso de defeito numa bota nova e estava sendo dada a prioridade que o caso merecia. Então está aí dada também a resposta do gerente Everton ao nosso consumidor que nos solicitou a intermediação. Então vamos lá, vamos à primeira pergunta da noite, que é da telespectadora Rosângela aqui de Porto Alegre. Ela diz que quer comprar um eletro doméstico, mas o vendedor insiste que o produto não tem garantia legal. Ela quer saber se ele está certo, produto sem garantia. Um abraço à Rosângela também, já que estamos na fase dos abraços. Rosângela, claro que tem. Qualquer produto, seja perecível ou durável, tem garantia legal. A garantia legal é por uma lei, é o Código de Defesa do Consumidor. No produto durável é 90 dias, Rosângela. Lamentavelmente, eu não vou culpar o vendedor, eu vou culpar o dono do estabelecimento comercial que não prepara o seu preposto, que é o cara mais importante que vai lidar com o cliente, com o consumidor, para ele ter as informações exatas e precisas. Rosângela, troca de loja, não compra e informa o gerente que você está trocando porque o vendedor não foi instruído adequadamente para saber direitos e deveres de fornecedor e consumidor. É claro que tem garantia legal 90 dias, fora a garantia contratual, que aí você soma. E aí essa garantia contratual é dada pelo fabricante. Então sempre tem que analisar essas duas situações, mas pacificamente 90 dias, no mínimo, você tem. O Juliano mora na cidade de São Leopoldo. Ele comprou um aparelho celular e a caixa onde estava a garantia, o celular foi naquelas cojinhas, uma caixinha assim, ali estava a garantia. Só que essa garantia, essa caixinha, foi roubada juntamente com o carro do Juliano. Roubaram o carro, levaram tudo e levaram a caixinha do celular onde estava a garantia. Ele disse que só tem a nota de compras. Ele quer saber se, como o aparelho apresentou problemas, ele pode usar a nota para exigir a garantia. Com certeza, Juliano. Olha a importância, primeiro, da compra de um estabelecimento que tem uma origem, digamos, feed digna. Ou seja, um fornecedor instalado, constituído e a origem do produto não tem nenhuma dúvida de ser original. Então, o Juliano tem a nota fiscal, ele deve, nesse roubo do carro e levou a garantia que estava na caixinha do aparelho celular, ele deve ter feito, se ele não fez, ele deve fazer o boletim de ocorrência, claro que ele fez. Então, volta na loja, fala com o gerente da loja, mas só o cupom fiscal, a nota fiscal já garante isso aí. Mas ele vai precisar, talvez, saber quanto tempo ele tem de garantia, porque a garantia lá no certificado é a garantia contratual. Então, provavelmente tem mais um ano. Então, o Juliano tem os 90 dias, que é a garantia legal, e falta o comprovante da garantia contratual. Então, volta lá com o BO do roubo do carro e pede uma segunda via. Com certeza, o gerente vai fornecer. E se não fornecer, a própria nota fiscal já garante essa garantia legal, a contratual. Ele consegue essa segunda via. A pergunta é do nosso telespectador, Carol. Ele mora em Santa Cruz do Sul, mas o caso dele aconteceu na cidade de Gravataí. Ele disse que fez um tratamento odontológico em Gravataí com o dentista, e o dentista, acidentalmente, quebrou uma próstata dentária que ele já tinha. Ele foi indenizado e resolveu rescindir o contrato do tratamento. A clínica prometeu, com firma reconhecida e tudo, que devolveria os dois cheques das parcelas que faltavam para ele, pois eles não seriam descontados da conta do paciente. Os cheques não seriam descontados. Porém, isso não aconteceu até agora, diz o Carol, mesmo ele já estando com processo na justiça e aguardando por mais uma audiência. Ele está com o nome no SPC. Ele quer saber se ele pode receber, entrar com processo por danos morais, além do valor dos cheques que deveriam ser devolvidos para ele. Bom, o Carlos tem uma situação de uma prestação de serviço por um profissional, um odontólogo, que ele perdeu a confiança. O cara estava fazendo tratamento dentário e quebrou uma prótese. Além de repor a prótese, ele rompeu o contrato porque perdeu a confiança. Perfeito, não tem nenhum problema. Só que o Carlos deveria fazer nessa negociação de rescisão de contrato. E aí, um caso especial, o Carlos tinha um contrato. Normalmente, a gente não faz contrato com prestadores de serviço. Isso é um péssimo hábito, tem que fazer. Então, é o seguinte, ele rompeu o contrato e pede a devolução de dois cheques. O cara não entregou. Aí, já suspeita de caráter desse profissional. Porque se o cara acordou em romper o contrato e coisa, não prestou o serviço integral, tem que devolver a parte que faltava. E aí, o seguinte, agora, ele relato... Ele entrou na justiça. Ele pergunta se podem entrar por dano moral, mas ele informa que tem um processo. Se tem um processo, não pode ter um segundo para o mesmo assunto. Mesmo que é juizado especial ou justiça comum. Só tem um. Então, é o seguinte, ele poderia ter incluído nessa situação do processo judicial, seja juizado especial ou justiça comum, dano moral. Não só o patrimonial, o financeiro. E ele deve denunciar esse profissional sem no Conselho Regional de Odontologia. Claro. Então, é o seguinte, no próprio processo que você já tem, se você tem o advogado, sugere o advogado, não sei na petição, se ele não incluiu, se há possibilidade de incluir. Ou se não, ele foi através de juizado especial, ele pode falar com o juiz e verificar se há possibilidade do dano moral. Agora, não cabe um segundo processo para o mesmo assunto. A telespectadora Stephanie, aqui de Porto Alegre, ela foi até uma loja no bairro onde ela mora para comprar uma blusa. Na hora de pagar, ela apresentou o cartão de débito, mas o lojista disse que não aceitava. E que só aceitava pagamento em dinheiro. Ela quer saber se ele pode fazer isso. A Stephanie pode, pode. A única coisa que o fornecedor não pode deixar de se recusar a receber é dinheiro, a moeda legal do país, que não é o dólar, é o real. Então, ele pode, desde que ele faça essa prática a todos. Ele não pode, para a Stephanie, por exemplo, assim, não aceita o cartão de crédito. Aí, chega lá o Machado ou o Santini e diz, não, o cartão de crédito eu aceito, ou o cartão de débito também eu aceito. Não, aí é discriminação e aí requer uma ação por dano moral, por discriminação, mas ele pode se negar. É um direito do estabelecimento comercial. Ele perde cliente, perde, porque hoje a maioria não trabalha com... Eu disse isso mesmo com dinheiro. Raramente trabalha com dinheiro. Mas ele pode, está correto, não tem problema nenhum. Ele não tem que colocar um aviso na loja dele, não vai necessário? Não, facilitaria. Claro, isso ajuda, porque a pessoa só vai fazer a compra já sabendo das regras que aquele estabelecimento mantém na relação de consumo quanto ao pagamento. O Gustavo mora na cidade de Pelotas. Ele comprou um aparelho de som, pagou à vista, porém ele se arrependeu da compra. Ele quer saber se pode devolver o aparelho e pegar o dinheiro de volta, ou é obrigado a trocar por um outro produto? Gustavo, nem uma coisa nem a outra. Se o produto, que é o aparelho de som, não tem vício, ou não tem defeito, ele só pode se arrepender da compra se ele fez a compra fora do estabelecimento comercial, recebendo o produto em casa, depois que ele recebe o produto, ele tem o direito ao arrependimento, que são sete dias após a entrega desse produto, quando a compra é fora do estabelecimento comercial. Se não fez isto, só tem uma saída negociada para o Gustavo. Ir lá com o gerente, alega que tem um problema financeiro, surgiu um problema de óleo financeiro, e que ele gostaria de devolver com alguma perda, ou ficar com o crédito e comprar. Aí depende do estabelecimento aceitar ou não, mas não tem nenhuma garantia para fazer a devolução, porque eu me arrependi. Se não, qualquer pessoa vai lá e compra, e diz, não gostei muito da cor desse sapato. É, nos Estados Unidos, o Gustavo sabe, deve saber isso, Gustavo, nos Estados Unidos, parece que são 90 dias, tu compra uma televisão, e aí a cultura do brasileiro, eles implantam isso lá com essa malandragem. Durante 90 dias eu posso não querer mais a compra, chego lá, devolvo, recebo o dinheiro na volta, devolto uma TV, qualquer coisa. E essa cultura não vingaria aqui no Brasil, porque lá o americano e as leis são muito firmes, e são muito rígidas no cumprimento. Então lá, já aconteceu, qualquer produto durável, tu chega lá e diz, olha, quero devolver, leva o cupom fiscal, ou anota fiscal, passa no caixa e devolve em dólares. Agora aqui não existe essa situação, e raramente vai acontecer, porque a cultura do brasileiro é outra. A dona Delmira mora aqui em Porto Alegre. Ela comprou um fogão para pagar em quatro parcelas iguais. Deu a primeira parcela de entrada e recebeu o fogão dois dias depois. Passados cinco dias da compra do fogão, ou seja, três dias depois que ela recebeu, ela foi demitida do emprego dela. Aí ela ligou para a loja, tentando desfazer o negócio. O vendedor me disse que eu só poderia devolver o fogão se abrisse mão da parcela que eu já paguei. Ela quer saber se isso está colocando. Olha, a resposta para a Delmira é uma situação quase que idêntica do Gustavo. Mas só que ela teve um agravante, ela perdeu o emprego, está sem capacidade financeira para saldar as duas prestações restantes, e aí a loja até abre uma possibilidade de receber o fogão de volta. É um pouquinho de exagero, quer um desconto, aliás, a loja quer ficar com 50% do valor, porque ela pagou duas parcelas, resta duas. Eu tentaria, normalmente, quando a gente tem um financiamento em banco de longo prazo ou esses créditos empréstimo consignados, e a gente tem uma situação financeira decrescente, a gente vai no Poder Judiciário e repactua e renegocia. Eu acho que a Delmira poderia procurar o gerente e dizer, olha, entenda a minha situação. Vamos fazer o seguinte, quem sabe ela oferece uma prestação. E aí eu acho que é uma situação boa, e a outra situação é ela tentar o Juizado Especial buscar uma informação num caso que não é empréstimo de nenhum tipo, mas que poderia, talvez o Judiciário, fazer uma mediação, mas não é uma situação fácil. Eu acho que a saída melhor para a Delmira é falar com o gerente. E dizer, olha, entenda a minha situação, é provisório, de repente, se eu voltar à normalidade, eu volto a pagar as três prestações restantes, uma que eu perdi mais. Então, eu acho que é por aí. Olha que interessante aqui. O Evandro, aqui de Porto Alegre, ele conta a seguinte história. Comprei uma capa de chuvas que o vendedor me garantiu que era impermeável. Usei num dia chuvoso e minha camisa ficou toda molhada. Fui até a loja e o mesmo vendedor me disse que não poderia trocar, pois a capa já tinha sido usada. Evandro, eu acho que o nome do produto está errado. Eu acho que é uma capa de banho de chuva. Não é a capa contra banho de chuva. Não é a capa de chuva, é uma capa para banho em chuva. Não, não pode. A capa de chuva é para impermeabilizar a chuva. Então, é o seguinte, pergunta-se para o Evandro, tem que ter nota fiscal. Tem, vai lá, fala com o gerente, identifica o fabricante, entra em contato. E aí é o seguinte, e aí ele não vai fazer todo um esforço desse se não tivesse molhado a sua camisa. Então, parte do princípio que o Evandro está falando a verdade. Não tendo solução, diz para o gerente, está bom. Então, vou denunciar isso aí no Poder Judiciário. Depois, desgotar as duas alternativas. Gerente da loja e fabricante. Porque pôr uma capa de chuva e comprar para molhar a camisa, não, isso não existe. Eu quero alegar que a capa tinha sido usada. Como é que ele ia saber que a capa tinha sido usada? Sim, ele comprou a capa de chuva para botar em um armário guardado lá. Espantar a chuva. É. A dona Norma mora em Alegrete. Ela comprou um forno de micro-ondas, mas como estava de viagem marcada, só abriu a embalagem quando retornou. O aparelho apresentou um problema e o gerente da loja em que adquiriu o produto me disse que não podia fazer nada, pois eu havia assinado a nota de entrega atestando que o produto estava em perfeitas condições. Tenho que ficar com o aparelho estragado? É a pergunta da dona Norma. Dona Norma, aí do Alegrete, um abraço lá para o Vimar também de Alegrete, do Procon, que é um grande ativista da defesa dos consumidores. Dona Norma, a senhora tem a nota fiscal, então tem uma data, mesmo que a senhora viajou, aí um erro que a gente comete dentro do princípio da boa-fé. Eu faço isso, e o cara também nos provoca para fazer isso. A gente assina e não abre o pacote, recebe o pacote fechado. E não examina geladeira, fogão, eletroeletrônico e assim por diante. Então é o seguinte, regra número zero, não assina a nota de recebimento sem examinar o produto. Ponto. Aí a segunda coisa, no caso da Norma, ela estava viajando, alguém recebeu, mas a senhora pode sugerir um laudo técnico para um especializado em micro-ondas, que é onde vai identificar que o aparelho apresentou um defeito e não tem uso, etc. Esse laudo vai no Juizado Especial e aí vai obrigar o fornecedor a trocar o produto. Aí, porque falta bom senso também para o fornecedor, o que custa? Alguém recebeu na sua ausência, está certo, está assinado, mas é questão de respeito, de aceitar a declaração da consumidora que estava viajando, ela não vai fazer isso por malandragem. E um micro-ondas, vamos combinar, que não custa uma fortuna. Claro. E a loja necessariamente, obrigatoriamente, será ressuscita daquilo. Claro, ela vai falar exatamente, ela pode alegar que ao receber no seu depósito, a transportadora ou no deslocamento houve um arranhão lá do micro-ondas e o fabricante manda para a loja um produto novo. A dona Paula mora na cidade de Guaíba. Ela comprou uma batedeira e usou normalmente para fazer um bolo no aniversário dela em junho. Nossa, foi no dia 17, a senhora ficou me devendo um pedaço de bolo aí, porque eu faço aniversário de 17 de junho. Nesse final de semana, quando fui usar novamente a batedeira, não funcionou. Fui até a loja e o gerente me disse que não podia fazer nada, pois já se passou muito tempo desde a compra. Não. Junho. Junho, provavelmente não fechou 90 dias. É a garantia legal, dona Paula. Então, sim, o gerente está desinformado do direito do consumidor que está no Código de Defesa do Consumidor. Então, você tem a nota. Hoje nós estamos no dia 11. Se você comprou, se foi a semana passada, comprou até o dia 7, o 6, o 5, até o dia 15, tem a garantia de 90 dias. Então, não tem o porquê. Entra em contato, já informa, nem entra em contato, se o gerente não quer saber, denuncia, leva a nota fiscal, denuncia que ele não quer fazer a substituição do produto ou levar para a assistência técnica. E aí, uma outra, talvez, para não sair de casa, fala com o fabricante que tem ali a indicação que talvez ele mande. Mas não tem. É, uma batendeira deve custar muito caro também. Lamentavelmente, eu acho que os fornecedores, alguns fornecedores, eles subestimam a nossa inteligência, a nossa capacidade de entender direitos e deveres nossos. Se é garantia legal, 90 dias, ponto. Então, 90 dias, ele tem obrigação, a cadeia de fornecedores, de superar o produto em 30 dias. Já que não é um produto tão essencial assim. Doutor Santilli, vamos lá então, rapidinho, nos últimos minutos que nos restam. Perfeito. O Francisco comprou uma geladeira usada, mas aparentemente, em perfeitas condições, numa loja de imóveis usados, perto da casa dele. Depois de 20 dias, a geladeira começou a vazar na parte de baixo, deixando sempre uma poça de água na minha cozinha. Reclamei, mas o vendedor me disse que, como se trata de um produto usado, não pode fazer nada. Olha, a regra é um estabelecimento comercial, deve ser uma pessoa jurídica, caracteriza a relação de consumo. Ele deve ter, o Francisco, uma nota fiscal, um recibo, isto vale. E, em tese, é que nem automóvel. Compre um carro usado, 90 dias é obrigado, né, dar a garantia legal. Então, não pode ser uma geladeira que serve como irrigação, isso não pode. Então, o Francisco volta lá e tenta solucionar através do processo de conciliação. Caso contrário, denuncia. A não ser que o vendedor tivesse posto lá, essa geladeira pinga. É, essa geladeira pinga, pinga. É, é verdade. Pois, então, está bem. Doutor Santino, tive o prazer muito grande de conversar com o senhor mais uma vez aqui no programa, esclarecer os nossos telespectadores. Isso é bom, as pessoas ficam sabendo dos seus direitos. É verdade, é verdade. E é educativo, né, pedagógico é educativo. Quer dizer, nunca esqueça de comprar qualquer coisa sem cupom fiscal ou nota fiscal. Aí, tu evita 50% a 80% dos problemas futuros. Tá aí, viu? Esse é o conselho do doutor Santini, que é o presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e presidente da GERCS. Nós estaremos de volta amanhã, terça-feira, às 6h30 da tarde. Nós vamos tratar aqui de direito do trabalho com o doutor Paulo Dias e com o doutor Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Legenda Adriana Zanotto